Um tronco de pirâmide regular possui 12 vértices. A soma dos perímetros das bases é 36 cm. A soma das áreas das bases é 30 raiz de 3 cm². E sua altura mede 3 cm. Calcule o volume do tronco de pirâmide. Bom, a questão trata de um tronco de pirâmide de bases paralelas. Como tem 12 vértices, esse tronco de pirâmide tem 12 vértices, você pode imaginar que tem 6 vértices em cima e 6 vértices embaixo. Então as bases são hexágonos mais do que isso, são hexágonos regulares. Eu indiquei aqui por y a medida do lado do hexágono grande, da base maior, e por x o lado do hexágono pequeno da base menor. A gente tem a informação de que a soma dos perímetros das bases é 36 cm. Então a gente já começa a escrever o seguinte, 6x mais 6y igual a 36. Não é porque são 6 ladinhos aqui medindo y no hexágono da base e 6 lados medindo x no hexágono aqui da base menor. 6y na base maior, 6x na base menor. Então como a soma desses perímetros é 36, a gente escreve 6x mais 6y igual a 36. A gente divide todo mundo por 6, enquanto que x mais y igual a 6, a gente guarda essa informação porque ela vai ser útil. A soma das áreas das bases é 30 raiz de 3 cm². Como que é a área de um hexágono regular? Você vai dizer 6 vezes o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tenho certeza que você já sabia disso. Então a gente escreve 6x ao quadrado raiz de 3 sobre 4, é a área da base menor, mais 6y ao quadrado raiz de 3 sobre 4, é a área da base maior. Então somando isso tem que dar 30 raiz de 3. Aí tem raiz de 3 nessas duas parcelas e nesse cara aqui também. Então a gente simplifica, divide todo mundo por raiz de 3 e eu multipliquei todo mundo por 4, então cancelei esses denominadores e esse 30 vai se tornar um 120. Observe, o raiz de 3 eu cancelei, tinha aqui em todo lugar e eu multipliquei todo mundo por 4, ficamos apenas com 6x ao quadrado mais 6y ao quadrado igual a 120, porque 30 vezes 4 é 120. O raiz de 3 sumiu porque eu cancelei, simplifiquei em todo canto. Como aqui tem 6, aqui tem 6 e aqui tem 120, bom, veio a ideia de dividir todo mundo por 6 para encontrar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. Essa é outra relação envolvendo x e y, como a gente já tem essa daqui, x mais y igual a 6, a gente pode montar um sistema e determinar o valor de x e determinar o valor de y. É o que a gente vai fazer agora. Vamos em frente, temos aqui, x mais y vale 6 e x ao quadrado mais y ao quadrado vale 20. Então vou pela substituição, o y é igual a 6 menos x, jogo x para lá, vai menos aqui. Então na próxima linha aqui a gente já substitui o y nessa equação de baixo por 6 menos x. Desenvolve, isso vai ter o quadrado do primeiro, 36, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo fica menos 12x, mais o quadrado do segundo mais x ao quadrado. Então isso é igual a 20, o x ao quadrado com o x ao quadrado ali vai dar 2x ao quadrado, menos 12x eu repeti, o 36 menos o 20 que vai vir de lá, vai ficar só 16. Então isso tudo igual a 0. Agora a gente divide todo mundo por 2, tá bom? Fica x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0, com a açãozinha simples, né? Porque dois números cuja soma seja 6 e o produto seja 8 são 2 e 4, certo? Como o a é 1 e tem esse menos aqui, a gente pode proceder dessa forma. Dois números que já soma seja 6 e o produto seja 8, 2 e 4. A gente poderia ter pensado assim desde o início, né? Então, 2 mais 4 é 6 e 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16, 4 mais 16 é 20. A gente poderia ter procedido assim desde o início. Mas ou o x é 2, o que implica ali o y ser 4, né? Porque o y é 6 menos o x, ou o x é 4, aí implica o y ser 2, porque é 6 menos o x, então 6 menos 4 é 2, né? De qualquer forma a gente pega aqui x igual a 2 e y igual a 4. Se a gente tomar aqui pegando x igual a 4 e y igual a 2, o resultado é o mesmo, tá? Só como se a pirâmide tivesse, o tronco de pirâmide tivesse de cabeça para baixo. Como eu coloquei aqui na minha figura o x pequenininho, preferi pegar assim, x igual a 2 e y igual a 4. Mas isso não muda, tá? Se você fizer os cálculos com x igual a 4 e y igual a 2, o resultado vai ser o mesmo. Tá bom? E como é que a gente procede a partir de agora? Bom, ele quer o volume do tronco de pirâmide, né? A gente vai precisar da área da base maior, a área da base menor e da altura do tronco. A altura do tronco é 3, beleza? Então é só calcular as áreas mesmo, é o que está faltando. A base maior é essa daqui com o y, né? Então fica 6y² raio de 3 sobre 4. Essa mesma continha aqui, tá? Aliás, essa daqui, né? Com y valendo 4. Como 4² é 16, 16 simplifica por 4 dá 4. Então fica 6 vezes 4 vezes raio de 3. 6 vezes 4 é 24. Então a área da base maior é 24 raio de 3 centímetros quadrados. A gente faz a mesma continha para a base menor, já que é um hexágono também, hexágono regular, né? Então 6 lado ao quadrado raio de 3 sobre 4. O lado aqui da base menor vale 2, né? Pelo que a gente escreveu ali, 2² é 4. Simplifica com esse 4 aqui. Vai sobrar só 6 raio de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base menor. A altura do tronco é 3 centímetros. Ele deu para a gente de graça. Então agora é só ser feliz e jogar na formulazinha. Como é que é a fórmula? Volume do tronco de pirâmide, de bases paralelas. A altura do tronco sobre 3 que multiplica a soma da área da base maior com a base menor mais a raiz quadrada do produto das áreas da base maior e da base menor. Então se você quiser ver uma dedução para essa formulazinha aqui, o link está na descrição desse vídeo. Eu fiz uma dedução, um vídeo aí antes desse, tá? Com a dedução. Então agora é só ser feliz, substituindo os valores. O HT vale 3, na altura do tronco. A base maior tem área medindo 24 raiz de 3. Então aqui, onde é B, coloquei 24 raiz de 3. Onde foi B aqui, coloquei 6 raiz de 3, que foi o que a gente calculou. Aí agora aqui, 24, essa parte aqui dá 1, né? 3 sobre 3 dá 1, a gente se concentra só nesse fator aqui. 24 raiz de 3 mais 6 raiz de 3 dá 30 raiz de 3 daqui, tá bom? Agora aqui dentro, 6 vezes 24 dá quanto? Dá 144, certo? Ele vai sair da raiz como 12. Dentro da raiz ainda vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Então vai ficar 12 raiz de 3 nessa parte aqui. Com mais 30 raiz de 3 daqui, vai ficar 42 raiz de 3 centímetros cúbicos. Esse é o volume do nosso tronco de pirâmide, tá certo? Item correto. Item é de elefante. Gente, se você apoia essa iniciativa, dê like aí, porque isso ajuda o nosso canal a crescer, cara. Onde mais você encontra essas questões? Eu acho que não é muita gente que faz, não. Então se você valoriza esse trabalho, peço aí que você corresponda, dando like, deixando um comentário aí, tá bom? Diga aí o que você pensou sobre a questão na hora da prova, se você fez, se você tentou. Um abraço e até a próxima. Tchau!